Fala aí galera do YouTube, vamos movimentar de novo esse canal aí, foram quase 10 meses aí sem postar vídeos, né, com a ideia de hoje aqui eu vou fazer a troca do kit de chaves, né, o que que acontece? A minha ignição, né, ali com a minha chave, ela tá muito ruim, que é o principal fator aqui, ó, eu vou botar no ON, vou tirar a chave, tá vendo? Então se eu consigo tirar a chave com a chave no ON, imagina o que que precisa pra alguém virar essa chave e levar a minha moto, entendeu? E é isso aqui que foi o que mais me motivou a fazer a troca. Então, pra não ficar com chaves diferentes, eu comprei o kit de chaves da AliExpress que vem com a ignição, vem com a tampa do tanque e vem com a trava de capacete. Ela também vem com uma trava de banco, que na 250 não usa, talvez sirva na 535, não tenho certeza. E vou trocar também a trava de guidão, que não vem no kit do AliExpress, eu tive que comprar separado, eu vou explicar direitinho isso aqui. Beleza, galera? E aí aqui tá o kit, o que que vem no kit do AliExpress? Vem a tampa do tanque, que é igualzinha ao original, é igualzinha, igualzinha. Vem essa trava de banco, que não usa na 250, vem a trava de capacete, que eu vou trocar. Vem uma trava de guidão com a tampinha e o rebite, e a mola. Só que essa trava aqui é da Kansas 250, se alguém tiver uma Kansas 250 e quiser trocar, usa o kit do AliExpress que vem com a trava correta. Porém, pra virar, que vocês podem ver aqui, ó, essa aqui eu tive que comprar no Ebay, importei da Alemanha. Essa trava aqui, ela é um pouquinho menor. Ela tem um diâmetro menor, entendeu? E aí essa trava aqui não dá na virar água, beleza? A mola que veio nesse kit é uma mola bem fininha. Depois eu vou pegar a mola original, e vocês vão ver que ele é um pouquinho mais grosso. Eu vou reutilizar a mola original nessa chave aqui. E aqui é a ignição, que só tem ligado e desligado. Não tem a parte do parking, que nem tem na original. Mas tem alguns detalhezinhos da ignição que eu vou falar mais pra frente, beleza? Vamos lá pro vídeo. Então, galera, vamos começar pela mais fácil, que é a trava do capacete. Como é que a gente troca a trava do capacete da virar água? Você vai pegar a sua chave, vai abrir ela, beleza? Com ela aberta, você libera o acesso ao parafuso. É só pegar uma chave Torx T30 e soltar. E aí a gente vai fazer o processo inverso pra colocar a nova. Por que é que é um parafuso Torx? Porque é uma chave mais difícil de se ter. Então, assim, mesmo que por acaso ela esteja destravada na rua, o cara tem que ter uma chave Torx pra poder tirar isso aqui. Beleza? Eu vou colocar a nova agora. Então, galera, pra estar fazendo a instalação da nova aí, primeiro passo, abrir a trava. Com a trava aberta, pegar esse pininho aqui atrás, ó. Tem um pininho guia aqui. Esse pininho tem que estar nesse buraquinho do chassi aqui. Aí você alinha o pininho primeiro, encosta no chassi, pega o parafuso e aperta. Aí qual o problema que eu tive? Essa argola aqui, ela é maior na paralela. E aí se eu pegar a chave que eu usei pra soltar, ela bate aqui e eu não consigo apertar. Aí eu tive que pegar uma chavinha Torx menor pra poder terminar aqui a instalação. O importante é ter certeza que o pino aqui tá encaixado. Não precisa ficar super apertado. Beleza. Tá firme. Antes tá lá. Aí acima aí já a trava do guidão, a trava do capacete já tá pronta. Vamos partir pra próxima. A tampa do tanque, galera, vamos pra ela agora. É muito tranquilo. A gente pega a chave, dá aquela apertadinha, né? Abre. Com ela aberta, é só pegar uma chave Allen do tamanho adequado pra soltar esse parafusinho aqui. Olha, muito cuidado, porque tanto o parafuso quanto a chave, se você escapar, tchum, vai direto pra dentro do tanque. Lembrando que como eu já mexi várias vezes em algumas outras coisas, isso aqui tá bem. E aí você tem que segurar muito bem aqui a tampa e pronto. Saiu. Pra colocar a nova, mesma coisa. Só colocar o parafuso. Apertar bem. Pegar a chave nova. Dá aquela apertadinha. Vai tá sempre um pouquinho mais duro. Primeiro, porque a mola é nova. E segundo, porque a borracha de vedação é nova. Beleza? Tá aí a tampa trocada. Então, galera, vamos falar aqui agora da trava de guidão. A trava de guidão da Virago, ela é baseada no chassi das Virago e 125 europeias. Por isso que é tão difícil de achar essa trava. Eu vou passar o link depois na descrição da trava que eu usei e que eu achei no ebay. Como é que a gente tira ela? Em primeiro lugar, tem a tampinha que vai tá aqui, né? E como é que essa tampinha é presa? Ela é presa por um rebite ali em cima, tá? Você vai limar, ou lixar, ou esmerilhar, o que você tiver à mão, pra você poder tirar a cabeça do rebite e tirar o rebite fora. No momento que você tirar o rebite fora, né? Essa tampa, normalmente, ela vira pro lado aqui pra sair, né? Aí você tira o rebite fora. Beleza. No que você tira o rebite fora, a trava, como é que ela funciona? Ela tem dois rebaixos aqui dentro. Mais ou menos nessa direção aqui, nesse ângulo. A trava entra com a chave virada, aí você desvira, ela trava e fica lá dentro. Ela fica rente aqui. Vocês vão ver quando eu colocar a nova. E aí, quando você... Pra travar, né? Você gira de novo pro centro pra ficar reto a trava, empurra ela até o final e solta pra ela ficar encaixada lá atrás, entendeu? É assim que ela funciona. Eu vou mostrar ali na trava. Então, galera, tá aqui a trava, né? Aqui, já depois que eu tirei ela, eu vou botar um trechinho de um vídeo quando eu tava terminando de tirar. O procedimento é você pegar mais ou menos aqui nessa linha aqui em cima, né? Não exatamente no centro, mas nessa linha aqui em cima e sair furando ela. Você pode tentar ir pelo centro também, mas tem que ir devagar porque os pinos são muito duros e você tem que tomar cuidado que o pino pode travar a broca. Você tem que ir bem devagarzinho quando você sentir que bateu num pino, você tira a broca, não pode ser forte, não. Não pode ser de uma vez. Tem que ir devagarzinho. Comecei com uma broca assim, quatro, e aí eu fui aumentando. Uma três, eu acho, fui aumentando. Como é que ele trava lá dentro? Tá vendo aqui? É o que eu tava comentando. Quando ele gira, esse pino aqui se alinha, ela vai até, ela entra pra dentro do furo e depois ele encaixa num rebaixo que tem lá dentro. Tem dois. Um, que é a trava dela quando ela tá rente, a saída, pra deixar ela num lugar travada porque senão ela pularia pra fora. e a outra mais dentro quando ela tá travada, né? Que aí essa parte aqui entra dentro do, essa parte aqui entra dentro da coluna de direção e faz a trava, né? Essa mola, inclusive, é melhor do que a que veio no kit da Ali, na trava que eu comprei no eBay, essa aqui. Então eu vou tá reutilizando essa molinha original aqui porque ela é melhorzinha, ela é mais grossa, ela é um pouquinho mais forte e a chave volta com mais facilidade. Quando eu colocar no lugar, vocês vão ver. E aí furando, é furar ela toda, aí com a chave de fenda eu girei o corpo, né? Já sem nada pra segurar esse pino aqui, né? Aí sem nada pra segurar o pino foi só usar a chave de fenda e botar ele pro lugar. Aqui tem uma mola, tá? Aqui tem a mola, a mola tá querendo empurrar ele de volta pro lugar, mesmo eu tendo destruído quase toda. E ela tava travando até bem no final, você tem que comer muito ela pra poder destravar, beleza? Então vamos pra instalação da nova. Eu só vou fazer essa troca aqui dessa molinha aqui. Eu vou tirar essa molinha que veio, colocar a original. Por que que eu vou colocar a original? Porque a original, ela é um pouquinho mais larga em um dos lados, que é o lado que fica pra dentro do chassi. E aí ela é mais fácil dela comprimir e voltar sem ficar travando, porque às vezes essa molinha aqui, ela bate aqui na borda aqui e dá umas travadinhas. Essa aqui não, essa aqui funciona bem legal. Então eu vou instalar a trava nova com a mola nova, com a mola velha. Fala aí, galera. Então finalmente eu tirei a trava, vou tirar, né? Furei com uma broca 7mm pra tirar todos os pinos. E aí agora é só empurrar aqui pra dentro e girar anti-horário que ela vai pular pra fora. E aí tem a mola aqui no final também. Aí a molinha aí. E aí depois eu vou mostrar como é que ela funciona. Então galera, eu passei bastante graxa aqui, coloquei a mola velha e a instalação é muito simples. Deixa eu botar aqui no tripé. Então galera, pra instalar aqui é muito tranquilo. Você coloca a chave no lugar, né? Reta. Dá uma empurradinha aqui pra cima pra alinhar, ó, gira a chave lá. Pum! Já encaixou no lugar. Aqui teoricamente já tá instalada, né? Tá instalada e destravada. Aí se eu quiser travar, eu vou virar a chave, empurrar pra dentro, mas ela só vai com guidão em uma certa posição específica, que é aqui, ó. Pronto. Aí tiro a chave, ela tá travada. É assim que funciona. Colocou a chave, girou, a própria mola vai jogar ela pra fora. Por isso que eu usei a mola original. Inclusive se você virar a chave aqui pra fora, a tendência dela é pular. Ela vai querer pular pra fora. Ela vai sair. Entendeu? Então não tem como usar isso aqui sem a tampa. Beleza? Aí agora o próximo passo é colocar a tampa. Eu não decidi ainda se eu vou colocar com um rebite, o que eu vou fazer. Mas provavelmente eu vou usar a tampa que veio no kit dali, que ela é cromadinha. Vai ficar um pouquinho diferente aqui, né? Eu acho que eu vou usar um rebite. Eu tenho um alicate de rebite. Eu acho que eu vou usar um rebite aqui. Porque se eu usar um parafuso, como você abre e fecha isso aqui, o parafuso iria afrouxar. Também funciona um parafusinho, não ia ser um problema. E aí ela vai ficar aqui assim, né? Ela vai abrir aqui, ó, o suficiente pra você poder colocar a chave. Beleza? Essa parte eu não defini ainda o que eu vou fazer, mas já tá explicado aí como faz a instalação. Aí aqui é só... Eu acho que eu vou passar uma broca e colocar um rebite aqui, que o rebite que eu tenho é um pouquinho maior do que esse buraco. Beleza? Vamos partir pro próximo. Então, galera, vamos pra ignição. Pra tirar a ignição, são dois parafusos Torx T30 que você tem que soltar. Os meus aqui estão bem fáceis, porque eu já andei dando uma mexida aqui. E aí ela já tá solta. Aí temos que tirar o conector, que é esse conector aqui, né? Vamos tirar ele, tem uma travinha, aperta aqui, puxou. E agora, devagar, fazer a remoção desse cabo aqui por dentro, porque ele é meio apertado pra tirar. Eu tô aqui puxando a ignição aqui embaixo com a outra mão. E aí a ignição sai. Beleza? Então, galera, com as duas tampas fora do lugar, a gente pode falar um pouquinho sobre as referências delas. Primeiro que a original, teoricamente, tem essa posição P, que você aperta ela pra dentro, gira pra trás e ela liga as lanternas sem ligar a moto. A minha nunca funcionou, eu nunca consegui girar pra trás, talvez depois que desmontar, entenda por quê. A do AliExpress não tem. É só liga e desliga. Beleza? Segunda diferença, o suporte. O suporte original é mais largo. A posição dos furos não bate. Então, a gente vai ter que usar esse suporte original. Beleza? A outra coisa, conexão. A que vem no AliExpress tem quatro fios e depois de fazer os testes com o multímetro, desligado, ela tá ligando o verde com esse azulzinho aqui e ligada, ela liga o vermelho com o preto. O equipa virar água não funciona. Por quê? Na virar água, você precisa ter conexão do vermelho com o marrom, que é o positivo faz chave, os dois de baixo e os dois de cima quando ela está ligada. Quando ela está desligada, não tem que ter conexão entre nenhum dos pontos. Beleza? Então, essa é uma diferença, as duas maiores, entre as duas. E aí, por que tem essa diferença na conexão depois que ela está ligada ou desligada? Porque a chapa de contatos aqui, quando eu abrir, vocês vão ver, elas são diferentes. Então, a gente vai ter que usar a chapa de contatos antiga. E aí, o que que aconteceria? E tem outra diferença também, o conector, né? Vocês viram aqui, esse conector aqui, são três mais um avulso. O original é quatro. E tem outro problema também, o tamanho do fio. Esse fio é grande, esse fio aqui não chega lá em cima. Então, depois de eu ter avaliado isso, pensando um pouquinho a respeito, antes de fazer a instalação, eu pude decidir o que é melhor para mim. O meu problema é só a chave. Os contatos estavam ok. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse miolo inteirinho aqui e vou prender aqui. Sem fazer mais nada. Eu não vou nem dessoldar o chicote, nem nada. Eu vou abrir aqui para vocês verem a chapa de contatos. Então, galera, bora fazer a abertura aqui da ignição. É bem tranquilo. Pegar uma chave Philips adequada. Os meus estavam bem durinhos, tem que apertar bem para dentro na hora de soltar. São dois parafusos Philips P2. Aí, assim que você tira os parafusos, você já solta o miolo da carcaça. Vamos deixar aqui o miolo, a gente não vai se preocupar com ele. Agora aqui, está a chapa de contatos. Esses contatos aqui é que geralmente dão um bom contato, porque eles estão bem sujos. e é o que também faz desligar quais fios ligam com o que. Beleza? Agora eu vou dar uma limpada nisso aqui e depois eu continuo. Então, galera, está aí, depois da limpeza, passem uma lixazinha 600. Ficou bem legal. Agora eu vou passar a graxa de silicone aqui nessa parte todinha, que é a parte onde desliza os contatos. Então, a graxa de silicone vai tanto proteger os contatos elétricos como facilitar deslizar aqui essa parte aqui do miolo, onde tem os contatos. Beleza? Agora vamos ver o outro miolo para encaixar aqui. Então, galera, vamos abrir aqui a paralela. Só de abrir e tirar o primeiro parafuso, eu vejo a primeira diferença também é que o parafuso da nova é rosca soberba. O parafuso da antiga é rosca padrão para metal. Então, eu vou ter que usar esse parafusinho aqui quando eu trocar o miolo na outra carcaça. Só que aí, como o parafuso antigo tem arruela de pressão e arruela, eu vou roubar as arruelas para usar nos parafusos novos. Aí é só puxar aqui o miolinho para fora. Tomar cuidado para... Beleza. Aí vocês podem ver aqui a diferença de um miolo para o outro. Os contatos aqui bem mais oxidados, aqui os contatos novinhos e a estrutura onde ela encaixa e faz cleque, 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 é de metal e aqui é de plástico. Com duas... Tem duas bolinhas aqui dos dois lados. Aqui, esse lado e esse lado tem duas bolinhas para deslizar melhor. Eu vou passar também esse graxa de silicone aqui dentro antes de montar, né? Mas vou separar esses dois aqui. Vocês podem ver que em termos de contatos eles são iguais. Se eu colocar esse miolo na chave do AliExpress funciona, se eu colocar esse aqui também funciona. Né? E o encaixe deles é 100% perfeito de um para o outro. E aqui, né, dá para ver a chapa de contatos do novo, né? Aqui vê como ela é bem diferente, né? E é por isso que não dá para aproveitar essa parte aqui nem o chicote. Então eu vou aproveitar toda essa parte de trás e agora eu só vou montar essa parte de trás com um miolo novo. Então, galera, outra diferença aqui, ó, é a parte de trás das duas. Essa aqui é da nova que veio da AliExpress. Ela tem um... um ganchinho ali para você prender o chicote, se quiser. Mas elas são exatamente idênticas, assim, elas são... idênticas, você pode usar qualquer uma das duas. Inclusive, eu estava vendo aqui a nova, né? Aqui, ó, a nova, ela encaixa perfeitamente bem aqui atrás também. Eu acho que eu vou botar essa nova aqui. E aí agora é só colocar o miolo. Ele só encaixa de um jeito onde está o... esse corte aqui onde vai o chicote, nesse pedaço aqui onde vai o chicote. E aí é só encaixar. Beleza? Aí está montada. É só apertar os dois parafusos aqui atrás. Colocar os dois parafusos com as arruelas e a arruela de pressão. Aí, galera, apertadinha já com a tampa nova. Sempre verificar o bom funcionamento, né? Colocar a chave, ver se a chave entra e sai fácil. E aí, vê se ela está girando com o encaixe legal e se os contatos estão bacanas. Eu já testei com o multímetro ali agora. Quando eu montei a primeira vez, quando eu estava testando, o que aconteceu? Aqui dentro, nessa nova aqui, tem um chaveamentozinho naquele tambor que tem ali dentro de plástico. Ele só encaixa de um jeito. Eu montei virado do lado ao contrário e ele não assentou completamente. Aí aqui ficou faltando tipo um dedinho para fechar a tampa. Isso é uma coisa que você tem que perceber. Ah, botei a tampa, não encostou até o final aqui, tem alguma coisa errada. E aí eu montei de novo. O que eu não gostei? Os parafusos que vieram com a tampa, eles são curtos, eles não vão até o final dessa rosca aqui e não tem a roela de pressão, nem uma roelinha normal. Então acho que eu vou ver se eu compro uma roelinha normal e uma roela de pressão para colocar aqui e um parafusinho que vai até o final. Mas fora isso, está resolvido. Aí agora eu só vou colocar de volta no lugar a ignição. Aí aqui eu vou fazer o processo inverso. e vou jogar aqui o conector de volta. Só de apontar aqui no lugar o fio já fica para a posição. Aí agora é só botar os dois parafusos. e reconectar aqui a chave ou o contato. Beleza, galera? Aí só concluir. Vamos dar aquela conferida na tampa do tanque. Apertar para baixo, gerou, abriu. Travou direitinho. A trava do guidão, que eu não vou mexer aqui senão ela vai pular. E a trava de capacete. Tudo trocado aí pelo kit da Ali. Então a minha conclusão é a seguinte. O kit da Ali, o que você aproveita nele? A tampa é 100% igual, só tirar um parafuso, colocar e botar outro. A trava do capacete também, mesma coisa, só tirar uma e colocar a outra. A trava do guidão, ela vem a da Kansas 250, não serve na virágua. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, da trava original que eu comprei na Alemanha. A tampa do kit serve, ela é cromadinha. Você pode usar essa tampa se você preferir ou usar a original. Eu acho que eu vou botar a cromada de volta. Eu tenho substituído os parafusos por inox, né? Vou aproveitar. A trava do banco, não usa. Provavelmente na 535, sirva. o miolo da ignição eu aproveitei por completo, até porque eu queria a chave. Ele vem com um ribitezinho para colocar lá para botar a tampinha já e vem com a mola da trava. Beleza, galera? A gente estava aí um tempão sem vídeos aí no canal e esse ano agora eu vou ver se eu volto a gravar, volto a botar a moto para andar, porque desde o início da pandemia também eu não estou andando com a moto, por isso que ela está parada e por isso que estava sem vídeo. Beleza, galera? Um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.